Eu não costumo agradecer a ninguém por nada, em todo caso. Muito obrigado pelo aviço. De nada. Zeca, meu filho, preciso de tua ajuda. Me deixe em paz, Boris. É para ajudar tua mãe. A Lívia corre sério o perigo. Você está mentindo. Se alguma coisa horrível acontecer a ela, a culpa será toda tua. O que você quer que eu faça? Volta imediatamente para a pensão. No caminho eu te digo o que fazer. Tá legal. Vá agora, vá logo. É, dona Carmen? O que é, Zeca? Eu posso ir ao banheiro? Não dá para esperar um pouco? A aula está quase terminando. É que... estou muito apertado. Silêncio! Está certo que a Lara era uma pestinha. Mas não merecia morrer daquela forma. Tão nova. Não dá uma pena. Sabe aquelas minhas intuições estranhas? Eu botei o olho naquela moça. Vi que alguma coisa de ruim estava esperando por ela. Lívia, que cara é essa, minha filha? Péssima com essa história toda. Primeiro aquela cena horrorosa com o Zeca no meio da rua e agora a mulher morre desse jeito. Mas que paranoia, minha filha. Você agora vai sentir remorso por tudo que acontece? Eu não disse que estou com remorso, mãe. Não fiz nada contra a Lara. O que me preocupa é pensar que o Rodrigo pode ser culpado de alguma forma. Ai, gente, minha cabeça está estourando. Dá licença. Eu vou subir, vou tomar um remédio. Por que você não me deixa te fazer feliz, Thelma? Por que? Olha, viu? O que aconteceu? É você que vai me responder essa pergunta. O que é que é isso? Nós agora vamos ter uma conversa de homem para homem. O que foi que você fez com a minha Yolanda, é? O que você fez para magoar tanta mulher que eu amo? Eu ainda tenho esperança de encontrar a moça com vida. Deixou-se, Augusto. Augusto, bom dia. Oi, pai, doutor. Bom dia. Alguma notícia da moça ou o corpo? Olha, até agora nem sinal. Eu acho que a correnteza deve ter levado o corpo. Venham até aqui que eu vou mostrar o carro para vocês. Boa. É impossível alguém escapar de uma queda dessas. Coitada, não deve ter tido a menor chance. Lívia. Lara. Meu Deus, só pode ser um pesadelo. Você está morta. Você sabe que sim. Foi você que me matou, não foi? Você e o traidor do Rodrigo. Mas agora chegou a sua hora. Hora de se juntar, menina. Não. Tem piedade de mim e dos meus filhos, Lara, pelo amor de Deus. Nossa, mas que diferença de tratamento. Cadê aquele narizinho pedulante? Você não vai mais perder tempo. Agora eu vou chupar o seu sangue todinho. Eu vou chupar o seu sangue todinho.